A entrevista coletiva do Pedrinho deixou claro, o Vasco está à venda. Só que a diferença dessa vez é que nada será feito com muita pressa e o estudo dos futuros investidores está sendo cauteloso. Propostas já existem, porém o foco é encontrar alguém que abraça o futebol do clube. Assim como o Textor fez no Botafogo, o Grupo City no Bahia e o Pedrinho agora no Cruzeiro também. A 777 já não é mais dona da SAF e do Vasco e com isso a A-CAP, que é quem assumiu as ações da empresa, comunicou ao Cruz Maltino de que quer se desfazer de todos os negócios que envolvem o futebol. Para aqueles que questionaram o Pedrinho no mês de maio, a própria empresa admitiu que não existiria aporte porque também teoricamente não existe mais a 777. O papel do presidente do clube agora é sentar e ouvir todas as propostas possíveis. A própria volta de Coutinho pode ser importante nesse sentido também, tendo em vista que um jogador mundial como esse atrai sempre os olhos do mercado. Pedrinho também informou que já se organizou com uma operação financeira para que o Vasco se mantenha em dia até o final do ano, data onde ele pontuou que pretende revender a SAF para que em 2025 o clube possa viver uma nova realidade. Muita gente questionou o presidente do Vasco nos últimos dois meses, Mas é inegável, se não tivesse sido ele, estaríamos muito distantes de competir nesse momento e vivendo sob o comando de uma empresa que já nem existe mais. Hoje temos alguém que entende de futebol e que tem trazido especialistas também para isso. Antes tínhamos um CEO que não tinha base nenhuma para tomar as decisões sobre o esporte e que não tinha nem garantia do seu chefe de que receberia o seu próprio salário em dia, já que a própria 777 já nem responde mais por si.